Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia, Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia, Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia, Ana Célia Ana Célia, Ana Célia Volte das Virgens Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia, Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia, Ana Célia Tu serás o meu viver E aceitar o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem